Entre esta segunda-feira e a próxima sexta-feira, dia 27, 300 audiências vão ser realizadas aqui em Fortaleza e essas audiências giram em torno da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Aqui em Fortaleza, 2.400 pessoas, entre advogados e pessoas com processos na Justiça, podem fazer a conciliação, o acordo desses processos sobre esse assunto e sobre como vai funcionar essa Semana Nacional da Conciliação Trabalhista aqui em Fortaleza. A gente vai conversar agora com o juiz Ronaldo Feitosa, que é supervisor do SEJUSC, que é o Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará. Excelentíssimo, a gente queria saber como é que vai funcionar essa semana aqui em Fortaleza, qual é a importância das pessoas fazerem esses acordos e muitas vezes liberarem esses processos que perduram por muito tempo. Essa semana é de extrema importância porque ela permite dar uma visibilidade maior ao nosso trabalho de conciliação. Trabalho esse que, na verdade, é feito todos os dias, durante todo o ano, mas que durante essa semana a gente procura dar uma maior visibilidade para a população, divulgar o serviço. É importante porque é um momento em que as partes podem se encontrar, podem discutir de uma forma pacífica, de uma forma tranquila, em busca de uma solução para aquele seu conflito. Muitas vezes uma decisão judicial, por mais justa que seja, ela não consegue pacificar tanto quanto um acordo, porque o acordo é construído basicamente pelas partes. O juiz funciona ali, ou o mediador, o conciliador, funciona ali apenas como um facilitador, alguém que permite que aquelas partes possam dialogar e construir a solução que melhor atenda aos anseios, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Excelência, é importante falar que essas audiências, além delas fazerem esses processos que perduram por algum tempo, fluírem e conseguirem acordo entre as partes, que essas partes consigam esses acordos, elas são importantes nessa Semana Nacional da Conciliação Trabalhista para lembrar para as pessoas que existe o Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Ceará. Muitas vezes esse serviço é esquecido e apenas os processos resolvem os problemas, o que não é verdade. Perfeito, é importante porque é um serviço de extrema utilidade para a população, porque por meio da conciliação a gente consegue dar uma resposta muito mais rápida para as partes, diferentemente de uma decisão que você impõe que a parte cumpra de determinada forma e muitas vezes ela não tem como cumprir, no acordo não, é construído a partir da forma em que as partes consigam dialogar e que satisfaça os interesses de ambos. É importante relembrar que o Sejus que está sempre à disposição da população, então quem tiver processo na Justiça do Trabalho que deseje eventualmente uma audiência de conciliação, pode peticionar ou pode mandar e-mail para as varas ou para o Sejus, solicitando que esse processo seja designado a audiência de conciliação no Sejus ou na própria vara, que também é possível de ser feito, e aí a gente designa essa audiência, seja ela de forma presencial ou de forma telepresencial, porque às vezes as partes não podem, ou advogados não podem comparecer pessoalmente por estarem viajando ou doentes, enfim, e a gente possibilita que essa audiência seja feita de forma telepresencial. Então é um momento extremamente importante, sobretudo porque a gente tem a oportunidade de divulgar para a população, por meio dessa semana, por meio desse mutirão, esse serviço que é um serviço muito útil para trabalhadores, para empregadores, porque ele soluciona de uma forma muito mais rápida os processos. Excelência, essa é a sexta semana nacional da conciliação trabalhista e ela é a semana que marca também o retorno desses serviços que são prestados por meio dos acordos presencialmente. É muito importante falar que esse serviço volta a ser presencial para as pessoas, porque por muito tempo, durante a pandemia, não poderia ser presencial e isso facilita até o trabalho de vocês que estão aqui perto dessas pessoas ajudando na conciliação. Perfeito, esse é um momento também de retorno presencial. Durante a pandemia, nós trabalhamos sem parar, mas sempre de forma telepresencial. Já estamos numa outra fase da pandemia, graças a Deus, em situação bem melhor, que nos permite fazer as audiências de forma presencial, com segurança. Mas lembrando que, para aquelas situações que o trabalhador, o advogado, enfim, não possa, o empregador não possa comparecer presencialmente, ainda temos a possibilidade de fazer telepresencialmente ou até mesmo de forma híbrida. Ou seja, para alguma das partes, o advogado presencialmente e a outra parte telepresencialmente. O mais importante é que nós temos os mecanismos necessários para fazer a audiência, bastando que as partes queiram, seja ela de forma presencial, telepresencial ou híbrida. Excelência, cerca de metade das audiências vão ser realizadas aqui no centro de Fortaleza, de onde a gente fala agora, do Fórum Altranunes. Queria que o senhor falasse um pouco da importância de as pessoas virem até aqui, cumprirem o devido processo legal, acreditarem na justiça como um instrumento de realização desses acordos. Sem dúvida. É importante que a população possa se utilizar desse serviço. A justiça do trabalho tem uma longa expertise na conciliação. é da, digamos assim, da sua própria essência, buscar a conciliação. Por um bom tempo, até a justiça do trabalho era um pouco criticada por ser uma justiça que buscava sempre a conciliação, mas que hoje, com uma nova visão do que é se fazer justiça, até mesmo os outros ramos do poder judiciário também buscam essa alternativa da conciliação, da mediação para a solução dos processos. Porque, sem dúvida, é o meio mais celere e mais seguro, digamos assim, para se resolver os problemas, porque a solução é construída a partir do interesse das partes. Não é uma decisão imposta. As partes é quem constrói a solução daquele problema da maneira que melhor atenda aos seus interesses. Excelência, o senhor está à frente do Sejus, que concilia essas audiências. Só em 2021, o Ceará movimentou R$ 175 milhões de acordos. O nosso Estado teve um número significativo em relação a isso. Queria que o senhor, por último, reforçasse os horários de funcionamento do Centro de Conciliação. Como é que as pessoas podem vir buscar esse serviço e se apoiarem nessa iniciativa? Bem, nessa semana nós estaremos funcionando as audiências de 8 às 15 horas, as audiências presenciais, mas as partes de advogados podem, eventualmente, fazer uso também do telefone ou por e-mail, solicitando a inclusão de novos processos em audiência de conciliação. Ainda que não dê tempo para fazer durante essa semana, nós incluiremos esses processos nas semanas seguintes. De modo que é um serviço que vai estar sempre à disposição da população, independentemente dessa semana.